Oh meu amor, não fique triste, só dá de vestir pra quem sabe ter, minha vida cigana Raça Negra 2001 É o 12º álbum da banda de pagode Raça Negra Lançado no ano de 2001 pela gravadora Universal Music O álbum ganhou um disco de ouro no Brasil As canções desse álbum são Perdoa, Espelho, Problema meu, Vai ter saudade, Assim é o nosso amor Diga pra mim, Correnteza de emoção, Por onde anda o meu amor? Tobolado, Gostoso demais, Denguinho, Cansado de viver sozinho, Amor amigo, Olha pra mim, Você não sabe de mim Foi lançado, portanto, no ano de 2001 Recebeu o disco de ouro Com 100 mil cópias vendidas Com 100 mil cópias vendidas Transcrição e Legendas Pedro Negri